Bem-vindo ao Tanque de Tubarões. Empreendedores de todo o Brasil têm uma oportunidade única de conseguir investimento em dinheiro e parceiros de peso. Quem vai vestir a camisa desse dia? Eu acredito! E nesse tanque, os empreendedores devem convencer as feras a assumirem o risco e investirem o próprio dinheiro. Se não, é nadar, nadar e morrer na praia. Eu tô nervoso pra caramba. Desculpa, pessoal. Tinha a atitude de vocês um pouco arrogante. Tem dois tubarões que eu quero fisgar. Um é o Sorocaba, devido a ele ser músico. E outro é o João, porque trabalha com muitos produtos eletrônicos. Olá, tubarões. Meu nome é Raimundo Pedro. Sou empreendedor em engenheiro eletrônico na empresa Race Pedals. Hoje eu estou aqui em busca de 500 mil reais por 15% da minha empresa. A Race Pedals é uma design house de circuitos eletrônicos. Hoje eu trouxe a nossa primeira linha de circuitos eletrônicos projetados na empresa, que são pedais de guitarras. O grande diferencial dos nossos pedais de guitarras é que nós conseguimos compactar, integrar o máximo possível circuitos eletrônicos analógicos em compactos pedais de guitarras. Cada pedal dessa linha, que são seis, eles possuem a versatilidade de obter nove timbres de efeitos analógicos. Eu gostaria de mostrar aqui, bem rapidamente, como esses pedais funcionam. Então, por exemplo, sem pedais de efeito. E aqui eu vou mostrar três estilos diferentes. O estilo limpo, que poderia ser usado para pop, MPB. Um estilo mais para blues. E um estilo mais heavy metal, que poderia ser usado em hard rock, metal, hardcore, por exemplo. Eu gostaria de perguntar quem se aventurou na guitarra, né? Tirando o Sorocaba, que já é tão conhecido, né? Quem se aventurou mais em instrumento? Eu acho que o Shiba também é um grande guitarrista. É, eu sei tocar um pouquinho só. Eu gostaria que alguém pudesse... Vai lá, Sorocaba. Tentar... Eu vou, mas depois do Shiba. Vamos lá, Shiba. Tá. Vai. Vai lá, o Sorocaba dá uma palhinha pra gente. Vamos fazer assim? Um toca e o outro regula. Vai lá. Pronto. Vai lá, o Shiba. Adorei. Aí, Shiba. É, o pedauzinho é bom, né? Fala sério. Fala sério. Muito legal. A gente pode perceber que a gente começa a variar e isso pode ser aplicado em diferentes estilos. Qual o preço desse modelo nacional e do modelo importado? O modelo importado, ele chega por volta de 900 reais, comparando com a mesma variedade de timbre, e o nacional por volta de 750 reais. Esse daqui tem um detalhe que é um pedal que a gente chama de handwired. É um pedal soldado à mão. Isso na indústria mundial, né? Algumas marcas, isso custa às vezes três vezes mais. Qual é o teu plano de futuro de negócio pra ela? O plano de negócio é o seguinte. Por que que eu não cheguei a fabricar muito mais pedais? Porque o mercado da microeletrônica é uma coisa que se ganha com números, com quantidade de fabricações. E aí, por isso que eu vim atrás de vocês. Passando isso pra números, já que você trouxe um número de 500 mil pra 15%, o que que seria esse plano de negócio em números? Basicamente, o que que a gente precisa? De marketing e de um CEO que atue e leve nossa marca, fazendo com que os músicos do Brasil conheçam e tome gosto por nossos pedais amplificadores. Raimundo, deixa eu te falar uma coisa. Não entendi quase nada que você falou. Foi, né? Você enrolou pra caramba, meu filho, pra falar. Não entendi até agora o que que você fatura, o que que você vende, que negócio que é esse. Ou você tem um negócio em pé pra oferecer pra gente, ou não tem. Até agora eu não vi. O negócio é esse. A indústria de instrumentos musicais importa 780 milhões de dólares ano. Aqui no Brasil são fabricados de equipamentos musicais aqui no Brasil 35 milhões de dólares ano. Então existe uma diferença nessa... Isso é o mercado. Isso é o mercado. Qual é o seu negócio? O meu negócio é vender pedais e vender softwares educacionais. Quanto custa pra fazer? Comprando os componentes aqui no Brasil custa 250 reais. Você tem uma fábrica? Tenho uma fábrica. Quantos pedais faz por mês? Uns 300 pedais. Você já faz 300 pedais? Você consegue fazer 300 pedais? Eu consigo fazer 300 pedais. Mas quanto você já faz? Quanto você já vende? Você já vendeu. Eu já vendi uns 400 e poucos pedais. E a gente fez esses pedais apenas pra testar o gosto dos músicos. E quanto tempo... Ah, você tá na fase do protótipo ainda. Não, a gente... Você vendeu mesmo. É, a gente vendeu mesmo. Ah, foi vendido. Quanto tempo? Eu acredito que em dois anos. Mas veja, o negócio não é esse. O negócio é a gente fazer em quantidade e a gente consegue fazer em quantidade um pedal desse por 15 dólares. Um pedal desse em dólares lá fora custaria 110 dólares. Tá cada vez mais difícil. Eu entendi, eu entendi. E eu vou tentar te ajudar... Teu negócio, você é muito mais um técnico, muito mais um engenheiro do que um homem comercial, uma pessoa de... E por isso que eu preciso de vocês, entende? Você é de um CEO, né? Eu preciso de um CEO. Só pra completar, quer dizer, eu entendo o que você falou. Acho bacana. Só que você... Eu acho que você precisa achar um sócio que te ajude a estruturar o negócio. Não a parte de engenharia, mas o negócio. Pra poder apresentar esse negócio pra investidores no nosso perfil. Pra gente, tá um pouco cedo demais. Então, por esse motivo, eu tô fora desse negócio. Quero dizer que eu admiro você. Admiro a sua criatividade, sua iniciativa. Porém, do ponto de vista financeiro, nós analisamos juntos aqui, pelo menos na minha parte, e eu não consigo ver a luz no final do túnel. Por essa razão, estou fora. Raimundo, eu não continuo entendendo nada. Tá faltando o completo, tá faltando lógica e raciocínio lógico nesse teu negócio. E eu tô fora. Você, você precisa trazer mais informação. Todas as vezes que você for atrás de algum investidor, você precisa levar números. Porque o investidor, ele vê dinheiro, cara. Ele quer saber o quanto ele vai investir e em quanto tempo ele vai recuperar o dinheiro dele. O produto, ele já tá desenvolvido. Esses 500 mil reais, ele não entraria em pesquisa e em desenvolvimento. Ele entraria em marketing e vendas. Quanto tempo volta o dinheiro? Quanto tempo volta o dinheiro? Depende do marketing que nós fizemos. Não, filho de Deus. É verdade. É verdade. O que a gente quer dizer é que tem que ter uma projeção. Nós temos tantas lojas, em 500 mil reais, nós produziríamos, sei lá, 2 mil unidades dessas. E aí, eu acredito que em dois anos a gente consiga vender essas 2 mil unidades. Porque a gente ainda começaria a fazer o marketing. Não faz o menor sentido dois anos pra vender 2 mil e gastar 500 mil reais se você diz que você faz isso aqui com 112 dólares nos Estados Unidos. Raimundo. Não, 15 dólares. 15 dólares. Pior ainda. Bom. Tá piorando, cada minuto. Eu não sei como que, inclusive, poderia colaborar mais. O meu negócio é franquia, alimentação. Então, eu também tô fora. Raimundo. Existe um mercado pra isso, mas na minha cabeça é um mercado bem restrito. É o nicho do nicho, é algo muito segmentado. Por enquanto, pra mim, ficou bem confuso e por isso eu tô fora também. Sucesso. Obrigado. Boa sorte. Obrigado, boa sorte. O produto nós temos, as pessoas usam, as pessoas gostam. E ano que vem eu voltarei com outra inovação e mais estruturado na parte financeira pra investidores. Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que tá precisando de dicas sobre empreendedorismo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.